Quem chegou para malhar hoje pela manhã se deparou com a academia de portas fechadas. Eu tentei subir, eu não consegui. Eu falei, ah, vou dar a volta. Eu achei que era alguma reforma. Aí eu também vi travada aqui. Eu falei, uai. Aí quando eu subi, vi que não tinha ninguém, estava tudo fechado, eu assustei. E eu assustei mais ainda, vendo o tamanho do buraco. O estabelecimento não abriu. Ficou sem energia e precisou reorganizar a estrutura, que foi afetada pelo rompimento da tubulação. A água invadiu o estacionamento e as imagens impressionavam. Hoje, equipes da Saneago ficaram responsáveis pela limpeza. O problema aconteceu em frente à academia, que fica na Avenida Brasil, a principal via de Anápolis. A adutora rompeu e o asfalto cedeu. Este ônibus ainda tentou passar, quando a pista estava um pouco danificada. Mas a situação piorou e os passageiros precisaram descer do veículo. Uma cratera se abriu, assustando quem passava pelo local. Até o momento, pelo tipo de rompimento que houve, foi um choque hidráulico na rede, um transiente hidráulico. Provavelmente devido a uma válvula que acionou momentaneamente lá no reservatório e veio a romper aqui nesse local. Então, uma falha de automação que provocou esse rompimento da tubulação. Por causa do rompimento, 30% dos bairros de Anápolis tiveram abastecimento de água interrompido. A situação deve ser normalizada até esta quarta-feira. Em uma hora de vazamento, cerca de um milhão e meio de litros foram despejados por baixo da estrutura, onde fica a academia, chegando até o estacionamento. O escape de água foi controlado pela Saneago. Logo depois do incidente, as obras começaram aqui na Avenida, mas precisaram ser interrompidas em seguida. A Saneago precisou do apoio da Enel para verificar a situação. A energia foi desligada. É que esse poste é de alta tensão. Chegaram até a cogitar em retirá-lo do local. Mas os planos foram mudados. Agora o poste será suspenso até que toda a obra da Saneago seja feita e depois ele é recolocado no lugar. Membros da agência reguladora de Anápolis foram ao local acompanhar e fiscalizar a obra. A duração ainda vai ser avaliada, assim como a estrutura ao redor. Mas a empresa terá um prazo ainda determinado a cumprir. Se ela não cumpre o prazo, aí as penalidades. A Saneago, assim como a questão do tapa-buracos, a Saneago tem prazo e ela tem que cumprir os prazos. Isso está disciplinado no contrato de programa 8.012 assinado em 2020 com a Prefeitura de Anapos. E a função da agência reguladora é monitorar esses prazos e tomar todas as medidas para que seja efetivamente cumprido o prazo. Enquanto as obras estão sendo feitas, o trecho da Avenida Brasil segue interditado. Assim como a rua A18, que fica ao lado da Academia. Agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte de Anápolis, a CMTT, estão orientando motoristas e pedestres sobre desvios e interdições. Pode pegar o acesso interno do viaduto, que é o acesso por baixo, que é a melhor opção para seguir a Brasil, sentido norte. E pode pegar as vias de acessos laterais, também como o sentido Santa Maria, que te dá um acesso muito bom para você pegar a Brasil logo à frente.